Alô galera, mais uma vez estou aqui para dar grandes dicas de Assante para você, beleza? Para quem ainda não me conhece, prazer, meu nome é Arnaldo Benedito, sou especialista em Workflow Agfa. Maravilha, assistiram o vídeo do mês passado? Nós falamos de tecnologia para a indústria de Assine. Dando continuidade a esse assunto, nós vamos falar de InkSafe, é uma tecnologia que a Agfa trouxe da parte gráfica para a parte de Assine, ok? O que é InkSafe? Vamos dar uma olhadinha juntos? Preparei uma apresentação bem tranquila para vocês acompanhar e entender o que é InkSafe. Vamos ver galera. InkSafe. Vamos dar continuidade ao nosso programa tecnologia. Melhor qualidade de impressão, baixo consumo de tinta. Tudo isso levamos uma extrema produtividade, ok? Melhor qualidade de impressão. O Apogee, ele tem a parte de renderização. Ele dá melhor detalhes em sombra, detalhes na luz, renderização suave nos tons de pele. Tecnologia que nós trouxemos do nosso sistema de jornal, Arctex, e baixos ruídos, que seriam aquela granulação na imagem. Uma outra coisa muito importante que nós vamos começar a falar, é o baixo consumo de tinta. Por quê? Porque nós usamos o Assine TinkSafe, que é nada mais é que o GCR. Todos nós sabemos que toda tinta tem a sua porção greve. E aí, nós temos o Assine TinkSafe, para as tintas comuns, se ama agente e amarela. E também, agora, com a nossa tecnologia InkSplit, que é o DAS, que ela também é aplicada nas cores lights. Olha só. A separação de cor padrão, CMY, tem sempre uma porção grey, ok? Então, essa porção grey está aqui, vamos marcar aqui, nossa porção grey está aqui. Isso é daqui, esse CMYK, se você for ver, ele tem essa porção grey. Olha só. Essa parte cinza, se você tirar essa parte cinza e aplicar no preto, você vai ter um preto mais carregado e um CMYK mais light. E aí, mas não altera a proporção da imagem, ok? Então, veja bem, aqui nós temos essa porcentagem aqui, de cyan, magenta e amarelo, ok? E aqui nós temos 35% de preto. Olha só aqui, cyan, magenta, amarelo e o preto. Quando aplicado o DAS, essa porção de cor que nós tínhamos, este valor 69, 35, 53, ele vai cair para 20, 33, 19. Olha só, olha só o que aconteceu com o nome. Aqui, olha só o que aconteceu com o nosso consumo aqui. E aí, o que nós vamos ter? 49 de cyan, 0 de magenta, 34 de amarelo e subimos o preto e nós vamos manter a mesma qualidade da imagem, certo? Isso que é Ink Save, ok? E aí, alertando, o Ink Save só é aplicado quando a imagem tem cromia, cyan, magenta, amarelo e preto. Se for só amarelo, se for só magenta, não tem, ou só duas cores ou três, não tem como aplicar Ink Save, ok? Então, olha só, sem o Ink Save, peraí, vamos pegar aqui a canetinha. Sem o Ink Save, opa, vamos pegar a canetinha aqui, ó. Ó, sem o Ink Save. Aqui a nossa porcentagem de tinta, sem Ink Save. E aqui, ó, com o dia S, o nosso Ink Save. Então, a gente tinha um total de tinta de 190%, caímos para 145. Olha quanto que nós reduzimos do cyan, magento, amarelo. Olha lá, 69, 49, 33, no caso, foi para zero, 53 foi para 34. Então, tudo que é processado dentro do assante, com gerenciamento de cor, feito pela águfa, você vai ter essa condição de manter a qualidade, uma carga de tinta mais suave, e você vai poder trabalhar tranquilamente com a gente. Perfeito? Este é o Ink Save. Esta é a tecnologia trabalhando para você. A águfa desenvolvendo ferramentas para você ter o melhor desempenho da sua pré-impressão. Viu o que é Ink Save, galera? Muita gente não sabe, né? Mas, é fato, todo o cyan, magento e amarelo, tem uma porção de grey. E o que é feito? É removido esta porção que vai de 0 a 15, de 0 a 18%. É removido da imagem e aplicado gris, que é preto, ok? Isso faz com que você tenha um maior contraste da imagem, você não tenha uma carga de tinta excessiva, não muda a cor, a qualidade é perfeita. Nossos resultados são campeões. Esse sistema já é usado na indústria grávida, na indústria de newspapers, de jornal, e essa tecnologia está dentro do Assante desde a versão 1. Só que agora nós estamos mostrando para você qual é o real resultado e qual é o diferencial que o Assante está podendo fazer na sua pré-impressão. Como eu sempre digo, conte conosco. Sem esquecer dúvidas, entre em contato com a Agfa, que eu estou aqui à disposição para ajudar no que for preciso. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima.